Eu antes de engravidar já estava sem treinar há alguns meses, já sentia o meu corpo a voltar ao que era, a ficar mais preguiçoso, menos ágil, menos resistente e assim que engravidei pensei não, agora é mesmo, pronto, tenho de voltar mesmo a treinar porque sabia que isso me ia trazer benefícios não só para suportar algumas das dores, daquilo que é normal acontecer durante a gravidez, os desconfortos naturais do corpo, como depois mesmo no momento do parto, sei, tinha a certeza absoluta que isso me iria ajudar em termos de flexibilidade, em termos de força, de resistência, portanto, eu acho que é mesmo fundamental. Na gravidez acontecem muitas alterações, modificações hormonais, metabólicas, cardiovasculares, e também ter algum cuidado com a parte que acontece nessas modificações na mulher. Impacto não fazemos, treino de impacto não faz sentido, por causa dos músculos do soalho pélvico, coluna, etc. Alongamentos, ter algum cuidado por causa da hormona da relaxina, movimentos acima da cabeça para não subir com demasiada tensão, depois parte postural, mobilidade, trabalho cardiovascular, força geral e o resto igual a um treino normal. Até porque como não estava a treinar antes, queria mesmo ter um treino mais personalizado. E depois, à medida que fui evoluindo na gravidez, de facto, comecei a ter, desde cedo, dor na zona lombar, portanto, a dor ciática, começou a me atacar logo depois do primeiro trimestre, e eu falei disso com o David, com o meu PT, e ele começou a fazer alguns exercícios específicos, e mesmo em termos de alongamentos, para me aliviar essa dor. Estar tem reagido muito bem aos treinos, tem criado boas adaptações, e de treino para treino tem feito uma evolução fantástica. Até eu, que sou preguiçosa, e às vezes penso, ai, na piscina quando é de manhã, ai, treinar, mas depois, assim que chego, e que começo a treinar, de facto, o corpo começa a produzir hormonas, que são fantásticas, que nos deixam com adrenalina, e que nos deixam no fim do treino com uma sensação de bem-estar. Obrigado. Obrigado.